Na casa da Andréia, economizar água virou regra. Eu mudei a questão das torneiras, colocando o arejador. Na questão de lavar roupa, eu procuro estar juntando mais roupas para poder estar lavando de uma única vez. O que poderia ser um vilão aqui no apartamento da Andréia é essa banheira com capacidade para até 200 litros de água. Poderia, mas não é. Que em quase seis anos que ela mora aqui, ela só encheu essa banheira uma única vez. Só se tiver muito, muito calor para eu estar fazendo essa estripulia, porque senão eu não faço. A vazão do rio Meia Ponte está baixa e já preocupa a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Já são 90 dias sem chuva. Segundo a Saneágua, isso gera uma perda considerável de água. Mais de 8 milhões de litros por dia. Um plano de racionamento foi feito e entregue há 15 dias para a aprovação da Agência Goiana de Regulação e para a Delegacia do Meio Ambiente. As ações estão dispostas nesse plano. Nós estamos com a doutora de integração, Mauro Borges, Meia Ponte, com 800 litros por segundo já em operação. Então nós estamos transpondo um volume, uma vazão de 800 litros por segundo, 24 horas por dia já, para o sistema Meia Ponte. Além disso, nós estamos trabalhando redução de perdas no município de Goiânia, com várias pesquisas de vazamentos, mais de 100 mil pesquisas de vazamentos. Cerca de 5 mil agricultores que dependem da bacia do Meia Ponte foram orientados a irrigar as plantações somente no período noturno, entre 8 da noite e 7 da manhã. O risco de racionamento não pode ser descartado, mas toda a gestão que nós estamos fazendo, a gente acredita que ele não vai acontecer. Veja que nós já estamos na metade do mês de agosto, já não houve nenhuma necessidade até o momento de iniciativas de fiscalização, porque estamos conseguindo fazer, em acordo com os produtores rurais e a Saniago, uma gestão bastante eficiente. Andréia faz a parte dela. O gerente de educação ambiental da Saniago diz que essa é a hora de evitar um racionamento no futuro. Geralmente, a população sabe, a comunidade sabe o que deve fazer. E aqui eu fiquei surpreso, viu? Ela tem instalado aqui dispositivos que reduzem o consumo de água em todas as torneiras, e isso é muito importante. E sabe aquela história de escovar os dentes com a torneira fechada? Ele tem uma dica ainda melhor. Acabei de fazer um desafio para ela, e faço para todos que estão aqui nos assistindo. Ao invés de você abrir e fechar a torneira lá do banheiro para escovar os dentes, use um copo, como esse, de 300 ml. É mais do que suficiente para fazer a higienização bucal.